Aguínello, pra comer de conversa, explode o NAC, velho. Pega esse H.I. e explode o NAC. Já mostra o que você merece. Isso, isso. Não, não, não. Não, não. É brincadeira, Aguínello. É brincadeira. Nossa, velho, é H.I. expandiu. É no ruim, velho. Porra. Que Deus te dio, velho. Foi mal, velho. Está calma, velho. A rabio. Música 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 A Valve tava negando as assinaturas. Porra, sei lá, imagina o que o cara, foi o que eu falei. Só se colocar um caule, uma Beluga. Só se colocar, né, o porra... Sei lá, porque os caras liberam uma pá de coisa, velho. O cara libera uma parte de coisa, ué. Eu fico curioso pra saber o que que tava um porra, a Valve tá barrando tudo. Eu fico curioso pra saber. O Vini mandou a língua e seta. Olá, Apocalipse. A Nine Fingers está aqui para te fazer os melhores calls. Heroic 3-0, Eternal Fire 3-0, So Passa, Furia Passa, Apex Passa, Ence Passa, C9 Passa. E o último, claro, é o Imperial Passa, porra. Vamos lá! Vamos lá, velho! Vamos lá, caramba! Boa noite. O jogador Vinícius Moreira, conhecido por VSM, foi visto exausto agora há pouco na saída do Burger King. Fontes afirmam que após o quarto combo, o jogador sucumbiu ao cansaço extremo. Não, mano, não, 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 não. Eu vou fechar esse Live Peaks. Espera mesmo. Anônimo mandou 5 reais. VSM. É melhor tu te cuidar, pai. Nós vamos te pegar, pai. Tu joga bola, hein, meu? O meu tu joga bola? Nós vamos te pegar, os guri vão te gruda. Ai, caralho. É isso aí na frente, é aí na frente. Vai, vai, passa a smoke. Ele não imagina que você tá aí também. Léo, literalmente um do lado do outro na smoke aí, Limas. Quero, quero sim, mãe. Agora ele vai tomar o suquinho, agora esquece. Esqueça tudo. E olha a mira dele baixando, a mira dele baixando. Ele não sabe nem o que ele tá fazendo. Ele não sabe nem o que ele tá fazendo. Olha lá. É brincadeira, pô. O que ele vai fazer? Ele tá tomando suquinho. O que ele tá tomando suquinho dele, né? VSM Gordinho mandou 5 reais. É inacreditável o gordinho não querer jogar. Tá ok? Vai carpir um lote, seu vagabundo. São 20 horas da noite e tu tá falando que tá cansadinho de jogar joguinho. Vagabundo! Sério. Vamos embora. É, tá chitado mesmo. Foda. Rapaziada, só desiste aí. Forte abraço. Nem fudendo que eu jogo essa porra. Nem fudendo que eu jogo isso aqui. Sem maldade nenhuma. Eu vou dar um exemplo, mas saiba que esse exemplo, se pá, não é exemplo, beleza? Mas quando eu vejo tretas como essa, eu fico pensando, caramba, velho. Bendito foi o dia que eu virei um jogador full chinelinho, que não me dedicava pra nada, que não me esforçava e que, meu irmão, tava de saco cheio já, de tanta merda. E aí, mano, os caras me mandaram embora e eu pude virar streamer, velho. Sério mesmo, velho. Em outras palavras, a minha vagabundagem me levou longe, mano. Sério mesmo, velho. Aí, embaixo da B, tá guardando embaixo da B. Tá, tô colando ele já. Parece que tá olhando ele, né? Parece que ele é fú. Ele tá com o dente. Cala a vida nele. Tava vindo umas paradas aí. Que digam que sou um bandoleiro, onde vou e le doi graças a Deus, por hoje estar onde estou e vou a seguir com mi tumbao e com mis ojos coloraos, com mis gatos activao. Ustedes todo me lo han dao. Não tá aqui. O cara é um top 6 do mundo, velho. O cara bota o triplo de número de qualquer um do time no top 6 do mundo, velho. Vocês vão ver o que o Underful vai fazer nesse Major. Agora eu comecei a ficar defensor do Underful. Orion pode subir o Underful pra 89. O Underful pau a pau com o Monezy, velho. Inclusive, inclusive, agora que eu lembrei na Blast, né? Inclusive, a porra do Underful deu dois pau no Monezy. Ah, se ferrar vocês, vocês não sabem nada, XS. Vou 6 meses e já tá no patamar do Zayu. Qualquer bagre no Brasil é igual o Neymar. Porra, se o cara ganhar duas Champions, vai ficar duas vezes no top 3 do melhor do mundo igual o Neymar, vai ser qualquer bagre, vai ser comparado igual o Neymar, né? É como se o Donk jogasse 6 meses bem na FPL. O Donk foi o melhor rating existente num camp de lã em Katowice. E campeão, dá pra pelo menos você comparar que ele possa estar ali, né? É diferente. O cara jogar no Brasil, fazer um gol no Madureira e você falar, é o novo Neymar, é uma coisa. Agora o cara chegar, ganhar uma Champions, ser eleito lá no top 3, dá pra você falar, porra, se pá, esse cara é o novo Neymar, né? Cara, é o Vini o último, né? Eu já sei que o Vini é só... Ah, cara... O Vini, ele é votado mundialmente como os piores stickers que já existiram no mundo e isso tem seu valor. Então o Vini, ele assumiu o posto de ter os piores stickers do mundo e tem vários, hein? Porque já chegou em vários majors, certo? Só que assim, ele tá chegando num ponto que é demissão pro cara da Valve que aprovou isso. Saca? Matizar de uma maneira bem based. Opa. Oieee, Michelinho. Eu entendo o fluxo, sabe? Ficar o dia inteiro vendo a tela feia do PKL deve dar uma canseira mesmo. Sabe o que mais? Pinto. Ha, 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 ha. Mas no meio não vi nada. Tá, re... Di... Tri... Di... Di... Diango... Diango. O que é que é? Tá? Onde ele é? Pelo amor de Deus... Diango. Ah,akinho. UNGU self... Nossa! Alguém clippa! Alguém clippa! Ai, tem clipe! Huuuuhm! Descantei o共 de vida. Vou mais ter um. Tem um Bomb. Aí, dois Bomb. Deuxo. Boa, pega o共 de vida. Mais um. Tinha mais um é forte mas eu vou eu acho e boa escada então toma pode clippar pode clippar pode clippar